Oi gente, tudo bom com vocês? Vim aqui nesse vídeo pra fazer uma transformação nessa minha pia aqui, nessa, né, mármore Eu comprei um adesivo de vinil, ó Está aqui ainda, comprei aqui em Alcântara E aí, vou mostrar pra vocês qual eu escolhi E aí vou envelopar a minha pia aqui Quem acompanha a gente há mais tempo aí sabe que eu amo envelopar as coisas Amo transformar, dar uma cara nova Já fiz isso aqui em casa, na minha geladeira antiga Ela era branca, eu envelopei ela toda de rosa Ficou a coisa mais linda da vida Vou procurar uma foto e vou colocar aqui pra vocês Então eu fiquei muito apaixonada por essa geladeira Deu até, assim, um aperto no coração na hora de doar pra comprar uma nova e tudo mais Mas ela ficou muito linda, muito, muito linda Envelopei também uma parte do fogão Já envelopei a minha mesa de vidro da sala também, de branco Aí ficou aquela estilulaca, sabe? Aquela que é bem carinha Então eu tô sempre arrumando ideia pra mudar a cara de alguma coisa aqui em casa De algum móvel, de algum item aqui Porque eu acho que é uma ótima opção, assim, pra quem não tem tempo pra ficar gastando, assim, sabe? Pra ficar trocando as coisas sem necessidade, né? Porque, assim, como essa pia aqui, ó Ela é dessa cor, eu não gosto muito, assim Eu preferia que fosse uma branquinha ou uma creme ou preta totalmente, sabe? Então dessa, assim, manchadinha, não gosto muito Mas como o mármore é caro, como eu não vou quebrar tudo e destruir isso aqui pra comprar outra Então, né, a gente tem que arrumar uma outra forma Pra que a nossa casinha fique mais um pouco, né, a nossa cara Do jeito que a gente gosta Então isso eu já tava querendo fazer há muito, muito, muito tempo, né? Só que nunca tinha uma oportunidade assim Então agora chegou a hora E aí eu comprei esse adesivo Vou mostrar aqui pra vocês como ele é Comprei 1,90m de comprimento E de largura ele tem 1,20m Porque ele já vem assim, né? Porque de largura, assim, seria menor Mas eu medi tudo direitinho aqui E levei a medida pra comprar O metro desse aqui, gente Eu comprei, né, em Alcântara, como eu falei, na loja Sig É... E o metro dele estava 39 reais, né? Então os 2 metros ficou... 2 metros não, 1,90 Ficou 70 e pouco Um pouco puxado Mas, né, em relação, assim Quanto eu ia gastar pra trocar uma pedra de marma Então... Né, né? E aí eu escolhi esse aqui Eu queria com menos manchas, ó Ele menos manchadinho Mas, né, só tinha desse Eu vou procurar o nome Porque eu esqueci o nome desse... Desse aqui Mas eu vou procurar pra colocar aqui pra vocês Ó... Olha o tamanho disso Muito grandão, né? A largura dele é ótima Ele é bem grandão E vou aplicar aqui com vocês Então eu já falei, né? Paguei 75 reais Na loja Sig de Alcântara Mas qual informação? Enfim, separei aqui Um estilete e uma espátula Que no caso a minha espátula Eu não sei onde tá Eu peguei um cartão pra me ajudar, né? Mas uma espátula seria ótima Ele vem com uma peliculazinha em cima Que eu vou tirar só depois Que é aplicar tudo no lugar Tudo direitinho E vamos que vamos Vou mostrar aqui Vou ir mostrando pra vocês a aplicação E eu acho Que essa pia vai ficar linda Vai ficar a pia dos meus sonhos E aí, gente Vamos lá Sem demora pra esse vídeo Não ficar muito longo Ó, mostrando melhor aí A minha pia pra vocês Pra quem não conhece Aqui tem uma lixeirinha Vou tirar E ali um poto de detergente E o escorredor Geralmente são essas coisas aqui Que ficam aqui em cima, né? Tipo, direto Mas no dia a dia A gente fica botando um monte de bagulhada E tem louça E tem uma pilha ali enorme De louça secando Mas eu deixo esses três itens só Geralmente aqui em cima da pia Então assim que ela é Essa é a corzinha dela Então vamos despedindo Dando adeus Ó, ela vai até lá, ó Tá vendo? Ela é bem grandinha Tchau 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 Os recortes aqui já foram feitos Então tá tudo do tamanho certinho Um pouquinho maior, né? Porque depois a gente vai acertando Os detalhes finais Vai tirando as sobrinhas Direitinho Isso aqui é pra aquela parte aqui, ó Dessa aqui Vou colocar por cima Então eu faço uma Uma voltinha aqui Pra água não ficar entrando por dentro Do Do adesivo Esse aqui, gente Ele pode ir água, tá? Esse aqui é A prova d'água Então não tem problema Ficar aqui na pia E é claro que se ficar entrando E tal Por baixo Vai descolando com o tempo, né? Mas aí o que é de tudo Pra tentar manter Por mais tempo possível Agora é a hora da verdade Vamos começar Aqui na brincadeira Tô com meu cartãozinho velho Tô com meu cartãozinho flute Top 15 Top 16 Top 15 Top 16 Top 16 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Olha que diferença E aí E aí o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi ótimo. Olha aqui. Essa parte aqui eu botei separada, né? Que é pra não entrar por dentro. Olha. Que perfeita. Ó. Aqui também botei separado. Terminei aqui dentro. E botei bem aqui pra fora. Aqui na parte do lado também fiz. Ó. Embaixo também. Aqui. E ali daquele lado também. Tudo direitinho. Até aqui dentro, ó. Tá vendo? Até onde ia a pedra mesmo. E eu amei. Amei esse resultado. Ah, eu falei que ia ficar faltando um pedaço, né? Realmente ficou faltando um pedaço. Porque não deu em tudo. E foi aqui, ó. Olha. Aqui só deu pra colocar até aqui. Foi o que sobrou. E aí ficou faltando aquele pedacinho ali pra envelopar. Então eu vou ter que comprar mais um pedaço pra completar ali. Mas de resto, perfeita. Perfeita. Amei demais. Tá linda. E aí? Vocês gostaram? Facinho não foi, tá? Mas dá pra fazer. Eu acho que tranquilo. Dá sim. Olha. Linda, linda. Ai, meu Deus. Vou colocar as coisas aqui de volta. Ó. Tudo no lugar certinho. E sigo aqui apaixonada na minha pia nova. Pronto. Agora do mesmo jeito que estava. Agora do mesmo jeito que estava. E agora eu vou ter que arrumar toda aquela bagunça. Ó, o chão também é cheio de papel, cheio de coisa. Vou arrumar toda essa bagunça aqui na cozinha. Mas valeu a pena. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do resultado final. Vou colocar aqui no final do vídeo antes e depois. Pra vocês verem como mudou a diferença que deu. E deixa o like se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários. Que eu respondo pra vocês, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri